Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que bem. Acabamos de voltar de uma loja que custa tudo 10, 15, 20, uma coisa assim. Comprei isso aqui porque, ó, a situação que a gente tá com balde pra pôr as coisas. Falei, pelo amor de Deus, né? Vamos lá comprar. Aí fui, comprei isso aqui. O que custou? 10 euros. Achei que tá com preço bom porque ele levanta, tá vendo? Gostei. O que mais eu comprei? Comprei. O que mais eu comprei? O que mais eu comprei? Olha o Alexandre fugindo! Olá, bebê! Fala olá! Compramos esse joguinho que eu não sei o que é, tá bom? Veio aqui, ó. 5 euros. O que é isso? É um jogo? 5 euros. 5 euros. Gente, tudo muito baratinho. É nessa loja aqui, ó. Quem tá na Espanha, se tiver, a oportunidade de ir. E comprei isso aqui também. Deixa eu abrir pra vocês. Peraí. Ah, eu achei fofo. Esse tapetinho, gente, sabe? O meu eu deixei lá, na outra casa. Então, esse eu comprei. E é isso, né? De pouquinho a pouquinho, vamos comprando as coisas. E aí a gente, às vezes, mostra as coisas, né? E as pessoas pensam, ai, nossa, compra, compra. Mas é que as coisas aqui estão... Bom, por enquanto ainda são baratas. Vamos falar assim. E essa loja é tudo baratinho. Eu ia comprar também umas... Não é vaso, é... Vaso aqui é copo. É umas canecas. A gente tem que segurar assim com um canudo. Mas aí eu tava com ele, ele começou a correr. Eu falei, deixa, outro dia eu compro. E aí, pouco a pouco, a gente vai comprando as coisas. O que mais eu comprei? Eu comprei. Agora, como eu tenho muito espaço para estender roupas, eu precisava de pregador. Porque lá no outro eu não tinha. Aí eu comprei esses pregadores. Mas isso eu comprei no China, na loja China aqui. Esse... Ambientador, né? Vamos ver se serve ali no meu. E vou mostrando pra vocês as coisinhas. Esse ambientador que eu comprei é de uma marca China. Da marca China, não, né? Da tenda China. E eu tenho isso aqui, que é do mercador, né? Vamos ver se funciona. Ah, funciona. Às vezes a gente comprar, por exemplo, a maquininha num lugar e... O ambientador, o potinho no outro não funciona. Vou ter que comprar aqui nesse lugar. E já tá. Já ambientou a casa. O que chama ambientador? Esse cheirinho, enfim. E vamos arrumando as coisas pouco a pouco. E eu vou mostrando pra vocês. Nem se compara, né, gente? Com a bacia que eu tava. Coisas de mudança. Ficou bonitinho. Gostei. Preto e cinza. E já tá. Vamos continuar. Já estamos no dia seguinte. Onde eu falei que eu ia mais tranquila, mas com calma. E eu, eu estou mais com calma. Meu filho gritando. O que aconteceu? Meu marido chegou com a tinta que eu pedi pra ele. Porque, gente, essa cor aqui, por mais que ela pareça clara no vídeo, ela é muito escura. E eu não gosto. Então, é na entrada, né? No corredor, na entrada da casa. E eu pedi outro cinza. E ele me trouxe. E eu, claro, gente. Seja que eu vou ver a tinta aqui e não vou pintar. Já comecei a pintar. Ele falou, deixa. Ana, pinta no final de semana que eu te ajudo. Eu, ah, tá bom. Aí ele saiu, eu olhei a tinta. Falei, ah, deixa eu ver como que vai ficar a parede. Já pintei quase a corredora inteira. E olha só. Muito melhor, muito mais claro do que este. É porque, assim, tem quem goste, tá? Ok. Por isso que aí gosto pra tudo. Mas é bem mais escuro. Pera aí. Ó. Esse, ele é muito mais escuro. Ah, as mãos tinham de tinta. Maravilha. E esse é muito mais claro. É praticamente um branco, mas não é. Ó, aqui você vai dar pra ver a diferença. Tá vendo? O outro é muito mais escuro. E eu não gosto. Dentro de casa, assim, coisa escura, tinta escura. Não gosto. Então, já pintei essa. Já pintei... Só ia ver. Só pintei essa. Tá vendo que ali em cima eu deixei? Vai pra ver? Aqui, ó. Porque precisa de uma escada pra fazer direitinho. E já pintei essa, que é a pintada. Não gosto. Agora eu possa ouvir a pintada. Se inscreva. Deixante. Tchau, tchau.